Bom dia, uma pessoa abre uma reclamação contra você. Vou contar a história da bicicleta. Andamos então uma bicicleta e essa bicicleta chegou para a pessoa lá e a pessoa então reclamou que a bicicleta chegou com a câmera furada. Quanto custa uma câmera de bicicleta? 20, 30? 50 reais? Uma cara? 50 reais. Ok. Quanto custou a bicicleta? 2,4 mil. Imediatamente, o que você tem que fazer? É mais barato para você falar para a pessoa, por favor, compre uma câmera que eu pago para você? Ou é mais barato você falar assim, vou te mandar uma transportadora buscar a sua bicicleta que já está arreganhada, aberta, que o cara vai pôr de qualquer jeito na caixa? Houve uma reclamação que o problema é Fabril, não é seu. Só que o que acontece? A responsabilidade é sua. Por quê? Porque existe a condição de você ter vendido um produto lacrado com defeito. Só que é um defeito que regaça o produto? Não. É um defeito que machuca o produto. E aí, dependendo das pessoas, vou falar aqui, 90% delas concordam que é o que aconteceu ontem. A minha funcionária foi muito rasa e falou assim, não, então nós vamos fazer a devolução. Só que ela se esqueceu que é uma bicicleta e não uma pena, ou não um travesseiro. Então a gente pagaria mais de 500 reais de frete de devolução, porque nós teríamos que ir buscar. É um produto que o Mercado Livre não iria coletar de volta. Mesmo tendo ido pelo Mercado Envios, ele não voltaria pelo Mercado Envios. Nós teríamos que ir buscar esse produto. O Mercado Livre pagaria depois esse frete, mas o produto voltaria não lacrado. Automaticamente, você perde a condição de venda de produto lacrado. Quando você tem uma reclamação dentro do Mercado Livre, a primeira coisa que você tem que fazer, entendendo do produto que você vendeu, é tentar achar uma solução que custe menos. Uma reclamação já te custou. O que você está tentando fazer é apaziguar o tamanho do fumo que você, vendedor, vai ter que assumir. Eu falo sobre o Mercado Livre há um tempão, mas vocês precisam entender que nós temos que trabalhar com a lógica. Não é a minha lógica. A lógica do mundo. Você precisa ser gentil e educado à pessoa, ao ponto dessa pessoa gostar do seu atendimento e às vezes, dependendo do produto, outro. Entregamos um fogão uns 15 dias atrás, ele amassou, lacrado. Só que o que acontece? É um fogão de embutir. Ninguém vai ver, ninguém vai ver esse amassado, mas é por respeito ao comprador que entrou em contato, bateu foto. Ele falou assim, ele estava esperando uma resposta nossa, se a gente tivesse sido tonto de falar, ah, mas é um fogão de embutir. Ele vai falar, pois não, estou devolvendo. O que que eu falei? Por favor, isso vai danificar a sua cozinha? Eu sou o primeiro a pensar no cara, na mulher que recebeu o produto. Ele falou assim, não, não vai. Eu mandei a reclamação para que você tome cuidado com o seu transportador. Quando, na verdade, esse fogão pode ter sido amassado lá na produção da Brastemp. Pode ter sido amassado no transporte da Brastemp. Pode ter sido amassado no distribuidor que nós compramos da Brastemp. Ele pode ter sido amassado pelo Mercado Livre, que quando o coletor deixou cair, ou quando estava lá no Mercado Livre amassou. Veja que nós não somos os culpados, mas somos os responsáveis pela solução daquele problema. Nesse segundo exemplo, a pessoa foi extremamente gentil. Ela estava nos dando uma consultoria, que se eu tivesse sido abrupto, eu teria perdido a venda. Então, como era um fogão de quase 4 mil reais, eu mandei para ela, eu perguntei se ela estava precisando de um multiprocessador. Esse multiprocessador custou para mim 160 reais. A devolução desse fogão custaria mais ou menos uns 600 pau também. Então, o que acaba acontecendo? Os cento e poucos reais, duzentos reais que custou o processador, ficou mais em conta do que a devolução. Mas, acima de tudo, esta pessoa, eu tenho certeza que não precisa do processador. Ela vai receber o processador, vai agradecer, vai dar de presente para alguém. E nas próximas 20 vezes que ela precisar de alguma coisa, ela vai nos procurar. O cara da bicicleta nem tanto, porque a bicicleta causou um constrangimento por conta do erro da minha funcionária. Mas, essa, no caso do fogão, não. No caso do fogão, quando ela receber o processador, ele e ela vão ficar extremamente felizes. E vão propagar a gente. Então, dica que dou quando tem uma reclamação. Em primeiro lugar, você, vendedor, você, vendedora. Se ponha na posição do comprador. Senão, você sempre vai perder. Porque se você não falar como o comprador gostaria de ouvir, numa merda, você se fodeu como vendedor. Como que a sua mãe gostaria de ser atendida se tivesse o fogão amassado? Como que a sua esposa, o seu marido, receberiam a informação de que você estava pouco se lixando se o pneu estava furado ou não? Porque a bicicleta custou dois mil e pouco, quase três mil reais. Você acha que ele não tem cinquentão para comprar câmera? Lógico que tem. Mas é direito dele devolver. É responsabilidade sua fazer bem feito. Altivo, mas não fui eu que amassei. Não fui eu que furei. Foda-se. Você está no melhor marketplace do Brasil. Ele não vai exigir menos porque você é um pebinha. Ele vai treinar você a se tornar picas. Então, a próxima vez que você for reclamar de uma reclamação que alguém fez contra você, respire. Vá ver o produto, as fotos, a reclamação, e se ponha na posição daquele cara. Como se aquele cara tivesse... Mesmo que às vezes eles ajam de má fé, tá bom? Mas vamos sempre pôr na condição de que ele agiu de boa fé. E ele está fazendo uma solicitação. Tirando os filas da puta que compram para sacanear mesmo. E é por isso que a gente é contra a Shopee. Porque a Shopee, todo fila da puta reclama lá. E a Shopee paga para o cara e desconta do vendedor. Dentro do Mercado Livre, você mostrando as fotos... A gente mostrou aqui para vocês outro dia as fotos do produto quebrado, do produto queimado. Porque a pessoa comprou 110 e ligou em 220. Então, aí não é uma reclamação. Ele está tentando ver se cola. Se você deixar, cola, ué. Só que daí eu acho que nesse momento o cliente não tem razão. Aí a gente tem que expor a realidade. E quase 100% das vezes nós ganhamos esse tipo de discussão. Porque usamos da... Lógica. Cliente sempre tem razão. Vírgula. Desde que tenha razão. Ponto. Então, antes de gritar, brigar, xingar porque alguém abriu uma reclamação. Vá lá e veja a reclamação. Em que ponto e em que pé está. Belezeira? Toda reclamação, na verdade, é uma consultoria de graça. Se você olhar pelo copo mais para cheio do que pelo copo mais para vazio. Belezeira? Agradeça todas as vezes que alguém reclamar. Porque essa pessoa está te pondo o dedo em algum problema que talvez seja insolucionável num tempo para frente se você não começar a corrigir os pequenininhos que acontecem hoje. Beleza? Se você quiser vender no Mercado Livre, vendendo no Mercado Livre, que é o nosso negócio, podemos ajudar você e a sua conta a crescer dentro do Mercado Livre. Dentro da bio aí tem nosso zap, nosso site vendendo no mercadolivre.com.br pode te ajudar. Clica lá, manda um zap, nossa equipe vai poder te atender melhor. Beleza? Super dica, super dia, super maravilha! Bom dia! Bom dia! Amém.